Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como passar aqui pela horda de zombies cegos aqui no capítulo 6 Vou mostrar a vocês, vamos encontrar o cartão, depois que vocês pegam o cartão de autorização Como é que vocês fazem pra passar por esses monstros, beleza? Fácil, a gente encontra aqui já uns, no início esses são bem fáceis Vou matar já esse aqui já na faquinha Engraçado que você mete o escopetão, o bicho não cai, mas você mete uma faquinha e o bicho cai, né? Não esqueçam de apanhar as coisas que vocês tiverem em volta pra apanhar, depois que vocês matam eles Eu não gosto de usar a palavra matar, eu prefiro utilizar derrotar e vocês veem isso bastante no meu canal Porque o youtube não gosta muito desse tipo de palavra, né? E não é bom pra gente, mas como o conteúdo aqui é pesado mesmo, então a gente, nesse jogo pelo menos, então a gente segue Vou subir aqui, que é pra gente passar pro outro lado, só que do outro lado, cara, estão ali 1, 2, 3, 4 pra gente enfrentar Então assim no stealth também fica difícil, eu fiz aqui um cortezinho, só pra mostrar a vocês o que que eu vou fazer Eu peguei aqui essa lâmina e vou dar um tiro com essa lâmina nesses bichos Minha esperança é que algum deles perdesse a cabeça, né? Mas não perdeu e muito pelo contrário, eles estão vindo pra cima de mim com os braços de uma maneira muito estranha Parece um fantoche Não tem problema, deixa os bichos vindo Porque basicamente se não fizer barulho, tá de boa Vieram nem um perto Vou já Cortar a cabeça de um aqui E a seguir do outro, porque isso não chamou a atenção do outro, pelo visto Não tem problema Toma, monjento Toma também Quando vocês jogam essas coisas em cima deles, geralmente vem pra localização que você estava Esse aqui também, vai levar feio Bateu duas vezes nele e ele morreu Beleza Quer dizer que vocês derem dois tiros aí com essas rodas que ficam aí Essas engrenagens, eles morrem Assim parece Vou passar aqui do lado, mato já esse aqui Toma Na facada E vamos embora pro próximo Vou pegar aqui o que eu tiver pra pegar, mas vou fazer um corte Não esqueçam de pegar tudo que tiver nos corpos em volta Eu estive pegando, fiz um corte, é claro E vamos embora pro próximo O próximo tá vindo ali, aquela caixa que tá ali em cima, vocês podem empanhar Com arma Só puxando aquela arma Pra aquela caixa, melhor dizendo Se vocês quiserem empanhar Vem mais outro Vamos lá Toma Vou tentar pegar ele pelas costas Vem cá, nojento Isso Brutal Vocês vão encontrar mais aqui na frente Mas é tranquilo Vem cá e vai pra ali Pronto Peguem as coisas que vocês tiverem pra apanhar Já sabem, né Vou dar uma batida nesse Que assim vocês pegam o que vocês tiverem pra apanhar Aquela caixa ali que eu tava falando Eu dei um tiro nela Mas era pra eu ter feito diferente Era pra eu ter puxado ela Ela tá aqui É só a gente pisar E apanhar o que tiver dentro Vamos continuar Vai aparecer mais zombie aqui na nossa frente A gente vai ter que enfrentar eles Vem cá, nojento Vem, chega perto São dois Dá vontade de usar tiro, né Vem, vai Não foi isso assim Eu vou tentar puxar um E jogar aqui nesses picos Vem cá, meu amigo Dá vontade de meter tiro nele, né Demora muito tempo Isso Vai tentar aqui Aquele ali Faltar um braço Vou puxar ele aqui Vem cá Isso Papai E agora Não foi Não tinha o suficiente Não, agora é meter tiro nele Deixa eu levantar Calma Um, quatro Já Tem mais ali Vou carregar aqui minha arma Faltava dois tiros Só tinha dois tiros Só Pra evitar que eles estavam no chão Quando eles fazem essa informação Galera Você espera ele fazer essa informação Senão depois fica complicado Você não consegue Derrubar ele Enquanto ele tá fazendo a animação Toma Nojento Não esqueçam de apanhar tudo Vou fazer aqui mais um corte E vou apanhar tudo que eles tiverem Não esqueçam disso Depois de apanhar tudo Vamos avançar Falta aqui mais Três que estão ali na frente Que vão dar dor de cabeça pra gente Que vão dar dor de cabeça pra gente Savezinho aqui feito Vou ligar com esse aqui Ele vem cheio de vontade Não sei se ele me viu Mas parece que me ouviu né Toma Nojento Toma Vai voar Isso Beleza Tem mais um ali também Do outro lado Ali na frente Podia estar usando a Magdon né Estourar a cabeça desses bichos Tem esse aqui Que eu vou ter que lidar com ele Ele já me ouviu E vai embora E tem mais três aqui na frente Que vocês vão ter que lidar com eles Aqueles três ali Então em primeiro lugar Eu vou tentar ver O que a gente tem aqui pra apanhar Um, dois, três A parte aqui tem bastante deles Tem aquela coisa ali Aconselho a você espanhar Porque vale bastante dinheiro E a gente pega É claro Ok Vamos lá lidar com esses três Pra gente poder passar Pra gente poder passar ali pelos três Espero que vocês tenham munição né galera Importante ter munição Será que eu consigo puxar algum? Seria bom né Puxava e jogava aqui pra trás Vem cá Não deu Mais Ó Escopetar Na cabeça Ai levei Cara Nojento Cadê Vai escopeta Aqui Muda pra escopeta Isso Essas escopetas Eu mostrei a vocês Como apanhar Galera Se vocês não tiverem ela aqui Vocês perderam Toma Toma Ah nojento Toma 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 Beleza Já foram Eu acho que sim Vou carregar aqui E sair correndo Porque eu acho que estão me seguindo ainda Estão me seguindo Não quero chegar muito perto Mas a escopeta Mesmo assim Ela dá bastante dano Ai acabou A escopeta Vai 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 Carrega 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 Beleza Olha ele aqui Nojento Vem Vem com vontade Beleza Assim que eu consegui passar por eles Agora é só apanhar tudo que tiver em volta Pra gente apanhar E seguir caminho Subir aquelas escadas E tá de boa Beleza Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Que eu poder assistirem Quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Eu vou nessa E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí